Olá meus amigos, boa tarde, sou Railton e vou filmar um pouquinho da minha caminhada aqui hoje no centro de Manaus dia 31 de outubro do ano 2021 estou caminhando aqui para o final da rua 10 de julho neste momento vou atravessar a avenida Getúlio Vargas para o final da rua 10 de julho esta avenida Getúlio Vargas sentido ao centrão ao coração que aqui é o centro centro geral mas eu falo aos locais principais para cá sentido bairro avenida Getúlio Vargas novamente centro bairro continuando na rua 10 de julho na minha esquerda temos aqui uma casa linda muito colorida eu vou continuar seguindo para lá colégio a minha direita tem umas barraquinhas coloridas a minha esquerda temos a Uni Norte creio que é a Universidade do Norte Estou me aproximando do final da rua 10 de julho estou me aproximando do final da rua 10 de julho frente à rua 10 de julho no final temos esta instituição e eu vou para cá à esquerda estou saindo da rua 10 de julho vou entrar esquerda na rua 10 de julho vou entrar esquerda na rua 10 de julho ou seja avenida Joaquim Nabuco aqui é indo para o centro ou seja o coração do centro aqui é indo para o centro da rua 10 de julho da rua 10 de julho e vou continuar para cá temos aqui a minha direita avenida Joaquim Nabuco mas estas instituições parece ser filial Da Uni Norte Que eu filmei A pouco instante Olha que bacana Maria Bonita Moda Hospitalar É uma empresa Ah Parece que é um estacionamento Da Uni Norte Que bacana A Uni Norte Também tem um teatro E a pouco instante Eu filmei o Teatro Amazonas Pena Que não está neste vídeo Mas eu vou postar no Youtube Sobre os 25 anos Do Teatro Amazonas E bagunçaram um pouquinho aqui Colocar o papelão Mas eu creio que amanhã eles tiram Eles limpam No outro lado A minha direita Tem a Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial Que bacana A Uni Norte É mais extensa Do que parecia ser No início Aqui temos mais um grande prédio Dela Da Uni Norte E continuo a caminhar Vou Até ali Eu vim De lá para cá E agora Tem pessoas ali Eu suspendi a mão Mas vou entrar aqui A direita Vou dobrar a direita Daqui Para cá Dobrando a direita Do melhor Do esquerdo Tem aqui Muitas casas lindas Antigas Históricas Coloridas Como sempre Mais um Umas casas bonitas E eu vou Para lá Ah tem a torre Ao fundo Esqueci de enfatizá-la Só que essa torre É É de uma empresa De uma operadora De celular Só que a noite Ela é feia Porque ela é descuidada Não tem luz Não tem nada lá Uma pracinha Legalzinha Aqui a minha esquerda E aqui É um local Residencial lindo Enfatizando Mais uma vez Cá embaixo Também tem um Outro local Muito lindo Residencial Tem área De lazer Tem área Para se exercitar Bacana Bacana Estou subindo E subindo Casas bonitas Em Manaus Existem muitas Muitas Casas bonitas Mesmo As que não são históricas Mas são de arquitetura Bonita Olha Olha Que bacana Teatro Mais um teatro É o terceiro teatro Hoje Que houve Passo frente Teatro Américo Alvarez Cultura Secretaria do Estado Amazonas Brasil Vizinho ao teatro Tem o Conselho Municipal De Educação Parabéns Vizinho ao teatro A minha esquerda Este local Aquela torre Meus amigos Que vimos Há pouco instante Eu creio Que esta torre Pertence a Claro Vou citar o nome Vou atravessar aqui Esta avenida Eu vim de lá Para cá E eu esqueci De registrar O nome Desta avenida Que é a avenida Ramos Ferreira A torre A torre está escondida E eu vou seguir Um pouco mais Para cá Mais uma vez A torre Mais uma torre De transmissão Até parece Uma torre árabe Uma torre religiosa Mas é uma torre De uma empresa De telefonia celular A minha esquerda A minha esquerda Do lado de cada torre Tem este prédio Que ainda não Identifiquei Que prédio é E a minha direita Deixe este local bonito Não vou filmar direito Que tem pessoas passando É uma churrascareia Jardinzinho bonito Bem cuidado Porque é privado Por isso que está bem cuidado Continuo na avenida Ramos Ferreira E aqui a minha direita Mas já ficando Em outra rua Tem este prédio Novo Mas de fachada Bonita E o meu destino É aqui direto Na rua Ramos Ferreira Ou seja Avenida Outra vez A torre Do lado de lá E um prédio Histórico Do lado de cá Mais uma vez A torre Da empresa De telefonia De celular E o prédio Histórico Não vou Passar aí Porque eu devo Continuar aqui Estou trabalhando Também Vou fazer entregas Aqui temos Aqui temos Este muro Grafitado E continua Até a frente A minha esquerda Estas casas E estas casas Estas casas Bonitas A minha direita Olha só Olha só Meus amigos Mais uma casa Antiga Eu tinha filmado Eu tinha filmado Ela de longe A pouco instante Frente nova Frente nova Mais bonita Frente bonita Agora comecei a descer Rua Ramos Ferreira Ou seja Avenida Ramos Ferreira Na descida A minha direita Temos Esta outra Igreja Histórica E a Igreja Católica E mais A direita Tem casas Históricas Também Antigas Eu continuo Na avenida Ramos Ferreira Casas Históricas Nesta rua À esquerda À minha Esquerda E aqui A igreja Histórica Também E muito distante Estou vendo Outra igreja Lá Ao fundo Lá À direita No final E à minha Esquerda Uma placa Da igreja Universal Do rei Do senhor Deus Não temos Desculpa Que não Conhecemos O senhor Deus Porque no Brasil São muitas Igrejas Existentes O senhor Deus existe Não surgimos Por acaso Nós fomos Criados Por uma Mão Muito Poderosa Que o ser Humano Até hoje Não foi Decifrado Ainda Nem mesmo O corpo Quanto mais O ser Completo Eu vou Continuar Caminhar Aqui na Avenida Ramos Ferreira Filial Da igreja Universal A minha Esquerda Fica Do lado Da centenária Igreja Católica Estou Continuando Avenida Ramos Ferreira Olha Só Que bacana Bem longe Em outra Rua A minha Esquerda Detectei A torre De uma Outra Igreja Mas vou Continuar Aqui Em linha Reta A minha Esquerda Existe Este Anúncio De uma Empresa Mas vou Continuar Ou Continuando Para Lá A minha Direita Existe Uma Grande Concessionária A Concessionária Chevrolet Olha só Que lugarzinho Lindo Mais um Condomínio A minha Direita Continua Condomínio Bonito Do lado De cá Também Tem Condomínio No mesmo Padrão E eu já Passei Por um Igual A esse Bonitão Assim Lá Atrás Prédios Bonitos Amo A maioria Das casas Daqui E dos Prédios Que são Bem Coloridos Chamativos E embeleza O ambiente E dá Alegria Continua Andando Na avenida Ramos Ferreira E vou Atravessar Aqui Segui um Pouquinho Mais Para lá A minha Esquerda Esta Empresa Um Pouquinho Mais Caminhando Caminhando Ah Meus Amigos Onde Estou Agora Não é Mais a Avenida Ramos Ferreira Não É a Avenida Silves A minha Esquerda Oh Perdão A minha Direita Já na Outra Avenida Eu vou Seguir Por aqui A minha Esquerda Na Avenida Silves Está O Banco Itaú Eu Já vim De lá De muito Além Daquela Igreja Isto Agora Aqui Aqui É sentido Centro Centrão De Manaus Vim de lá Opa E vou Seguir Aqui Pois Eu vim Pela Avenida Dez De Julho Depois A Ramos Ferreira Depois A Silves E estou Aqui No Cruzamento Com A rua Morba A rua Morba E Para eu Poder Utilizar O Celular Vou atravessar A Rua Borba Vejo que a Rua Borba Também é bacana Mas não vou entrar nela não Agora não, já passei por aqui Outra vez Em outro dia Na esquina Da Avenida Silves Com a Rua Borba Temos aqui um prédio Da Anatel Está descuidado, parece que ele está abandonado Muita gente precisando de moradia E tem um prédio aqui ou descuidado Ou abandonado Quase cruzamento com a Rua Borba Na Avenida Silves Temos aqui o Bradesco E em seguida A igreja A igreja Uma filial Da igreja mundial Do poder de Deus Meus amigos Agradeço mais uma vez Por assistirem Mais este simples vídeo Meus vídeos são populares Eu vim do Centrão de Manaus Que aqui ainda pertence ao centro Pela Avenida 10 de Julho Pela Avenida 10 de Julho Depois a Rua Nabuco Ramos Ferreira Avenida Ramos Ferreira E agora a Avenida Silves Abração a todos Abraço de Raiuton Raiuton Mix O Raiuton 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 Fui Raiuton 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 Raiuton